Você tem o costume de ler a Palavra de Deus diariamente, Reinaldo? Com certeza. Às vezes, quando a gente passa por um momento difícil ou precisamos tomar alguma decisão, é ela quem dá a direção certa, né? Não tenha dúvida disso, hein? Mas para ter acesso à Bíblia em português, foi preciso um trabalho de tradução dos textos originais e esse trabalho durou mais de 30 anos e foi feito por São Jerônimo. Nossa equipe na Terra Santa conta essa história. Hoje, as Sagradas Escrituras podem ser encontradas nos mais diversos idiomas. Ele era, em princípio, preço-dio, tudo é estado-fato, permiso de Lui, e sem Lui, niente é estado-fato de tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O mundo se tornou a vida. Ele vive entre nós. Mas, para se tornar acessível a todas as línguas, um longo caminho foi percorrido. E é neste contexto que entra a figura de São Jerônimo. Doutor nas Sagradas Escrituras, filósofo, teólogo e historiador, ele fez a primeira tradução dos textos originais, em hebraico e grego, para o latim, a língua falada pelo povo naquela época. Por isso, sua tradução foi chamada Vugata, ou seja, popular. Ele chamava esta operação o retorno à verdade hebraica, que era a verdade dos textos originais. O conhecimento de Jerônimo pela palavra de Deus e a clareza de suas ideias chegou ao então Papa Damaso, que lhe confiou a missão de traduzir os quatro evangelhos para o latim, da forma mais fiel aos originais. Em Roma, ele concluiu os evangelhos e também uma versão dos salmos, traduzida do texto grego. Com o Papa Damaso, ele andava muito de acordo, mas com a morte dele, decidiu abandonar Roma. Tinham, em particular, algumas mulheres que se firmavam junto a ele para estudar a Bíblia e para a compreenderem melhor e para rezar. Guiadas por uma nobre romana de nome Paula, e com ela também sua filha Eustóquio e outra nobre romana chamada Marcela. E algumas delas decidiram seguir Jerônimo. Saindo de Roma, São Jerônimo veio para a Terra Santa. E chegando aqui, ele quis primeiramente conhecer todos os lugares. Então ele foi por Jerusalém, pela Galiléia, até para ter uma compreensão melhor dos acontecimentos narrados nas Sagradas Escrituras. Mas teve um lugar em especial que o atraiu de tal forma que ele escolheu para ser a sua morada. Foi a cidade onde o Verbo de Deus se fez carne. Foi nesta gruta, que fica na Basílica da Natividade, ao lado do lugar onde Jesus nasceu, que ele se debruçou sobre os trabalhos de tradução. São Jerônimo viveu por 40 anos em Belém. E neste período, aqui escreveu numerosos comentários sobre a Bíblia. São muito famosas também as suas cartas. E aqui completou a tradução de todo o Antigo Testamento da língua hebraica. A gruta é muito visitada por peregrinos de várias partes do mundo e se encantam diante da história deste lugar. Estou muito emocionada por estar aqui neste lugar de São Jerônimo, que foi tão inteligente e tão sábio em poder traduzir a Bíblia e dar a graça de Deus a todos nós. São Jerônimo morreu no dia 30 de setembro do ano 420, com quase 80 anos, e se tornou o padroeiro daqueles que se dedicam aos estudos da Bíblia. O santo deixou um legado inestimável para o cristianismo e um exemplo de alguém que foi apaixonado pela palavra de Deus, a ponto de dedicar a sua vida para que outros a conhecessem. Uma frase de São Jerônimo descreve quão importante é o conhecimento dos textos sagrados. Quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras Sagradas é ignorar a Cristo.